Música Fala pessoal, eu sou o Elidon Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Eu estava meio sumido, a gente ficou aí basicamente seis meses sem fazer nenhum vídeo, sem postar nenhum vídeo no canal. E isso se dá a questão mesmo dos planos da empresa, a gente fez a abertura agora de uma filial em Pouso Alegre, então acaba que tomando bastante tempo, a gente dividindo o nosso período para esses detalhes. Mas a gente volta em grande estilo, mostrando aqui para vocês uma máquina da Skyjack para 28 metros de altura, SJ85AJ. Vamos conhecê-la. Música E aqui, no caso, vamos dizer, os nossos primeiros equipamentos da Skyjack na linha de articuladas. Nós temos já há alguns anos essa parceria com a Skyjack, só que no caso das tesouras. Então, são máquinas extremamente confiáveis. E a gente já fez um vídeo de um articulado da Skyjack, que foi a de 45 pés. Você confere o vídeo aqui no link embaixo. A parte de funcionamento da máquina, ela é muito parecida, né? A de 85 e a de 45. Porém, a estrutura da máquina acaba sendo totalmente diferente, né? Aqui a gente está falando de uma máquina para 28 metros, então é uma máquina bem maior. Então, ela tem uma estrutura superior, vamos dizer, contrapesos aqui, né? Na lateral da máquina também, além da questão da estrutura dela. Painel de solo, igual todas as outras plataformas, né? Então, você tem painel de solo, painel do cesto. Os pneus dela, as rodas, são tamanhos iguais aí aos da concorrente dela, que é a Z80, que a gente também já fez o vídeo aqui. E também da 800. A 800 a gente ainda não conseguiu fazer o vídeo, porque não para a máquina aqui na empresa desse modelo. Então, ela chega e já sai, chega e já sai. A gente não teve tempo para isso. Mas, assim que der, a gente já faz o vídeo para vocês também. Então, assim, essa máquina, ela tem alguns diferenciais muito grandes. Não com relação tanto a 45 da Skyjack, mas com relação às concorrentes Z80 e 800 AJ. Isso desde a estrutura dela, né? Até a parte do sistema de locomoção. Então, as máquinas, a Gini e o JLG, elas utilizam do sistema de tração diretamente com motores acoplados nas rodas. Enquanto essas da Skyjack utilizam eixo cardã. Então, ou seja, é um sistema que, particularmente falando, considero mais bruto. Então, ele tem uma resistência superior. Não que os outros deem problemas, tá? Porque a gente não tem problemas em excesso com relação aos das outras marcas, que são muito bons também. Mas esse daqui é o que a gente vai testar agora no decorrer dos anos. Porém, visualmente, ele parece, como eu falei, mais bruto. E ele remete muito aos manipuladores. Eu não sei se vocês sabem que máquina que é essa manipulador. Então, vai aparecer na tela de vocês aí. O equipamento que ele é o quê? Ele tem um braço telescópico igual das plataformas, porém serve para carregar peso. Areia, bloco. Então, é muito utilizado em obras. Voltando aqui para a parte da plataforma. Outra coisa que chama muita atenção nessa máquina é o sistema de braço dela. Porque diferente das concorrentes, né? Que o braço vem, por exemplo, o secundário e o primário. E aí, para você fazer, ele levanta assim. De trás, de frente para trás. Esse não. Esse levanta igual a uma máquina de 15 metros. Que é aqui que ele abre dessa forma. Isso facilita muito na parte da manutenção. Porque você não tem um telescópico dentro dele para poder, vamos dizer, ser uma função a mais, um pistão a mais. Então, nesse sentido, facilita. Falando um pouquinho da parte de baixo aqui da máquina, sobre o painel de solo. Todas as plataformas, obrigatoriamente, tem que ter o painel de solo. Para você poder fazer teste na máquina, para você trazer uma pessoa que passou mal, um resgate, alguma coisa desse sentido. Então, você obrigatoriamente tem que ter. Mas nunca operar alguém no cesto e você operar a máquina aqui por baixo. Isso daí é proibido. Mas, assim, falando sobre o painel da máquina, a gente tem aqui todas as partes referentes a botões, os comandos dela. Então, ou seja, nada difere de outras plataformas que a gente já conhece. Então, aqui você tem a chave que seleciona desligada, solo e cesto. O botão que faz a ignição do motor e o auxiliar. E, além do auxiliar também, quando você direciona ele para o lado direito, ele faz as funções, a liberação das funções. Então, é o habilitador. Então, aqui, qualquer uma dessas funções, eu preciso habilitar ele para poder elas funcionarem. Aqui, ó, a gente não está funcionando porque eu estou com ela desligada. Aqui você tem o botão stop, que é o que liga ou desliga a máquina. Aqui algumas luzes de advertência. Então, essa daqui não se aplica muito à nossa condição, que é mais com relação ao diesel no combustível, que ele vai identificando o excesso. Mas, para cá, não veio esse sensor. Então, aqui você tem a questão da pressão de óleo do motor. Isso daqui é luz de advertência do motor, assim como essa. Isso daqui é do nível de combustível e esse daqui é do aquecimento das velas do motor. Que também não se aplica muito ao nosso mercado, porque aqui é um país tropical. Mesmo assim, você deve esperar ela apagar para poder fazer a ignição do motor. Porque automaticamente ela faz esse pré-aquecimento e liga o motor. Entendeu? Quando você seleciona. Aqui você tem o braço secundário, subida e descida dele. Aqui o braço primário, subida e descida. Abertura e fechamento da lança, do primário. Alinhamento do cesto, para cima e para baixo. Gibe, para subir e para descer. Aí aqui o rotacionador do cesto, para a esquerda e para a direita. E aqui o rotacionador da base, para a esquerda e para a direita. Todas as funções, elas são selecionadas em verde. Elas estão pintadas aqui em verde, o que facilita a identificação. Esse sensorzinho aqui, nessa luz, é com referente ao peso. Capacidade de carga da máquina no cesto, quando você excede. E aqui nós temos um sistema diferente nela. Então, ou seja, aqui é um envelope de trabalho. O que que acontece? Dentro dessa área branca, ela consegue trabalhar com a capacidade total de carga dela. Que é algo em torno aí dos 340 quilos. Então, ou seja, quando você está com ela todinha levantada, lá nos 28 metros de altura de trabalho. Você consegue trabalhar com até 3 pessoas, né? 340 quilos. Quando você entra nessa faixa laranja, certo? Que a máquina, o sensor dela identifica, que você já está aqui nessa faixa. Aqui você só pode trabalhar com 227 quilos. O que que é isso? É uma limitação. Porque essa área aqui é considerada a pior área do equipamento. Em questão de segurança. É onde o braço fica mais distante do equipamento, né? Então, com isso, a chance de você vir a tombar ele, se não respeitar o peso, é maior. Aí, o que acontece? Por exemplo, vamos dizer que aqui eu estejo com a máquina com 340 quilos. E eu quero descer ela. Então, quando você estiver descendo ela aqui, só o braço primário, por exemplo, quando ele entrar nessa zona laranja, certo? O que que vai acontecer? Ela vai travar e vai acender a luzinha, né? Selecionando o que você tem que fazer. Com isso, você só tem duas opções. Ou você sobe ele de novo, né? Ou então você retrai a lança, de forma que você saia da linha. Agora, vamos dizer que você não fez isso. Você pegou e simplesmente entrou em desespero e desligou a máquina. Quando você desliga a máquina, aí você não consegue mais fazer essa função. Aí você só consegue recuperar a máquina pelo auxiliar, pelo motor de emergência. Então, assim, vamos dizer, você saiu da área branca e entrou na área laranja. E você desligou ela. Aí você liga a máquina novamente, vem com o motor auxiliar até sair da linha laranja, né? Aí sim você pode funcionar o motor de novo e voltar a fazer a função normal. Você não precisa descer a máquina totalmente no motor de emergência. Porque com isso você vai acabar com a bateria da máquina, né? E vai ficar com a máquina parada por um erro totalmente de operação. Tem um detalhe nela, né? Que o que acontece? Pra você funcionar ela, você puxa o botão Stop e liga o motor. Porém, tem um detalhe, tá? Vocês viram aqui que a luz já até apagou, né? Então agora eu já posso funcionar a máquina. Se o botão Stop do cesto não tiver também ligado, a máquina não liga. Você pode selecionar aqui, né, o botão de ligar a máquina, que ela não vai funcionar. Não vai fazer sinal nenhum. Então você precisa ir lá no cesto, lá puxar o botão também. E aí sim você consegue fazer a ignição dela. Aqui o botão tá puxado lá, então tá ligada. Então aqui eu só faço isso. Com isso a máquina já tá em pleno funcionamento. E você pode começar a trabalhar com ela. Fazer os testes de ignição, né? Quando você faz a checagem da máquina. E depois começar a trabalhar com o equipamento. Ainda aqui do lado esquerdo do equipamento, né? Nós temos aqui já o bocal do combustível. Você vê que a gente até seleciona a questão de utilizar somente o diesel S500, que é o diesel comum, porque a mistura dos dois, ele gera uma composição química ali que só atrapalha o motor. Então enquanto a gente puder e tiver nos postos o S500, é ele que utiliza. Qualquer máquina que seja preferencial, se eu usar o tipo do diesel S10, por exemplo, né? Ele vai vir também escrito. Aí você abre o compartimento, né? O capô da máquina. Nesse lado de cá, nós temos o tanque de combustível, conforme eu falei. O bloco hidráulico, né? Que são todas as funções do equipamento. Então, parte de braço secundário, braço primário, gibe, rotate, fica tudo nessa área aqui. Esse daqui seria o bloco referente ao sistema de tração da máquina, né? A parte do cardan. Então, até a parte de liberação de freio também ocorre nesse bloco aqui. Depois eu vou mostrar como que faz. Aqui temos o bloco hidráulico, a caixa do comando de operações. Aqui, o motor auxiliar com a bomba auxiliar. Então vejam o tamanho que é esse motorzinho. Por isso que quando eu falei de envelope de trabalho, né? Você descer a máquina todinha pelo auxiliar é somente em caso extremo mesmo. Porque senão, além de você acabar com a bateria, né? Com a carga da bateria, você também pode danificar o motor. Porque ele vai vir a esquentar demais e isso é ruim. No lado direito do equipamento, né? Nós temos aqui, primeiramente, o motor. Que é um motor extremamente conhecido já. Que é o Deutz. Nesse caso aqui é um motor Deutz de quatro cilindros. Refrigeração a óleo. Então, quando for fazer a verificação da máquina diária, ela não tem aquele reservatório de água. Você pode olhar, né? Um radiador. Aqui é simplesmente o reservatório de óleo. Então, você puxa ele aqui e confere o nível de óleo do motor. Certo? Toda a parte de manutenção é realizada diretamente pelos técnicos. Então, a única verificação que você faz aqui é do óleo. Aqui nós temos a bomba de função e de tração, né? No caso. Então, todo o sistema da máquina é efetivado lá pelo bloco. E executado pelas bombas, né? Que são alimentadas pelo motor Deutz. Aqui tem o módulo do motor. E essa parte aqui também é referente à configuração do motor. Então, todas essas partes aqui, quem vai mexer, vamos dizer, é a equipe técnica. Aqui as duas baterias dela, né? Que basicamente uma é para o sistema de emergência e a outra é para o funcionamento do motor. As máquinas da Skyjack tem um sistema que é muito interessante, né? E eu diria até muito útil. Principalmente quando você está utilizando ela em obra. Às vezes você aluga uma máquina e outra empresa vem a usar ela no período que você não está lá. O que ela faz? Esse simples movimento aqui, você coloca um cadeado, você bloqueia a máquina. Isso daqui é a chave geral dela. Então é muito simples você pegar e bloquear o equipamento e não deixar ninguém utilizar além de você. Aqui é para demonstrar para vocês a diferença do sistema de tração dela. Vejam que é uma máquina 4x4, né? E ela tem o eixo interligando aqui as duas rodas. Coisa que não acontece nos outros equipamentos. Que é simplesmente um motor acoplado em cada roda. Aqui nós temos o diferencial, né? E ligado pelo eixo cardan. Entre o eixo traseiro, que é esse daqui, e o eixo dianteiro, que é lá o da frente. O que acontece? Essa máquina aqui, ela funciona normal as quatro rodas, né? Quando você coloca ela, pode fazer o movimento. E lá no painel, a gente tem ainda uma opção que seria, vamos dizer, um bloqueio diferencial. Que ele funciona lá no eixo dianteiro. Quando você seleciona ele, vamos dizer que você pegou um terreno acidentado, ou então um terreno com lama, né? Que ele está, a roda patinando. Num sistema tradicional, ele vai dar mais velocidade, né? Força para a roda que está com menos tração. Porque o óleo vai para o lugar mais fácil. Com esse bloqueio, ele joga o óleo para a roda que tem a tração. Para melhorar a questão da saída do equipamento de uma situação de atolamento. Ou de roda erguida, né? Vamos dizer assim. E aqui, tem os pneus que são os pneus lameiros, né? No caso. Mas esses equipamentos em si, o maior uso deles acaba sendo em áreas, vamos dizer, pavimentadas. Só que isso é para você saber. Se precisar, consegue utilizar. Não é um jipe, tá gente? Ou um trator que você consiga passar em qualquer lugar com barro. Mas com certeza, você consegue ter uma tração, não necessidade. Aqui do cesto do equipamento, nós temos as coisas comuns a todas as plataformas, né? Que seria a parte do painel, onde constam os botões, joysticks, tudo. O guarda-corpo. Aqui os pontos, né? Que você faz o acoplamento do cinto de segurança, né? O talabarte dela. Nesse local, onde você pode apoiar a mão, certo? Como são três pessoas, então, uma fica nesse lado do cesto, a outra operando a máquina, e a outra no sentido contrário. As entradas, nós temos essa entrada do lado de cá, outra, mesma posição, do lado contrário do cesto, e a outra aqui. Aí, aqui embaixo, nós temos o pedal, né? Que é o habilitador, que libera as funções da máquina. Aqui, o compartimento, onde fica o manual de operação do equipamento. E os adesivos de sinalização dela, né? No caso, falando aqui até mesmo do envelope de trabalho. A questão dos 340 quilos, e dos 227 quilos, que foi o que eu comentei, né? Da diferença de operação dela. Falando um pouco aqui sobre o painel, né? Você tem aqui o principal, que é o botão stop, que é o que eu falei. Ele precisa estar puxado, né? Ele precisa estar ativo, para ela funcionar até mesmo lá por baixo. Então, aqui nós temos... Vamos começar da esquerda para a direita, vai. Aqui, esse botão, é referente ao... Antes de esmagamento. Então, aqui, quando você seleciona ele, né? Ele está na máquina em operação, ela dá só um aviso. Agora, se você ficar pressionado, ela vai desligar a máquina, certo? E aí, no caso, para você poder retomar ele, você só aperta esse botãozinho aqui, mostrando que foi só um... Talvez alguma falha, né? Que você encostou sem querer. Aqui nós temos a ignição do equipamento, né? Então, aqui você faz, ó... A ignição do motor, certo? E aqui, no caso dela, você consegue desligar a máquina. Então, você desliga ela, sem precisar bater o botão. Aqui nós temos as luzes, né? De sinalização. Então, aqui do pedal ativo. Aqui, se ela está em desnível. Aqui a capacidade de carga excedida, né? A sinalização do motor. Nível de combustível baixo. Ele não mostra, vamos dizer, exatamente o nível que está o combustível. Ele só mostra que o nível está baixo. Então, você precisa abastecer ela para não ter perigo de dar a entrada de ar. E aqui a questão do aquecimento de vela, igual tem lá no painel de solo. O botão stop, né? Esse daqui seria com relação à emergência, né? Então, a ativação do sistema de emergência da máquina. Vamos dizer que parou o motor. Você utiliza daqui para fazer a descida dela. Esse comando, que ele é para o modo rampa ou para o modo rápido, né? As outras máquinas também têm isso. Aqui, no motor, né? Que seria o modo rápido, que é o coelho. Ou então, o modo tartaruga, que é a aceleração baixa. Joystick. De direção, né? Para frente e para trás. Para esquerda e para direita. Esse daqui é o bloqueio diferencial que eu comentei, né? Quando estava falando ali do sistema de tração da máquina. Então, para baixo, ele está liberado. Para cima, ele está ativo. E aí, quando ele fica ativo, ele acende a luz. E aqui nós temos as funções, né? Da lança, recolhida ou aberta. O jibe, para cima e para baixo. Aqui, o braço secundário, né? Para cima e para baixo. Aqui, o braço primário. Para cima, para baixo. Aí, a base da máquina. Para a esquerda e para a direita. A parte do cesto, né? Da esquerda para a direita. E para cima e para baixo. Único detalhe. O nivelamento do cesto, né? Ele é feito de forma automática. Então, essa função aqui, se você quiser mexer com ela. Ela só funciona de forma independente. Então, eu não consigo fazer ela e o braço secundário, por exemplo. Ou ela e o braço primário. Ou qualquer outra função. Ela ativa somente unitário. Por quê? Para não ter perigo de você fazer duas funções. Acabar mandando mais óleo, por exemplo. E ela descer com tudo. Ou subir com tudo. Então, isso acaba sendo um dos pontos de segurança dessa máquina. Tem um sistema dessas máquinas da Skyjack. Eu acho muito interessante. E... E eu vou ter que dizer até que eu acho que é muito melhor do que as concorrentes. Que é com relação à movimentação aqui do controle de deslocamento. Para frente e para trás. Por quê? Nas outras máquinas. Se você inverter a base dela. Você fez o giro da mesa. E está trabalhando do outro lado dela. Quando você tenta fazer a máquina ir para frente, no caso, é como se você estivesse indo para trás. Então, as máquinas bloqueiam. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar um botão. Na JLG, no caso, ele fica aqui para a esquerda. E na DINI fica mais centralizado aqui. Que aí, a máquina entende que você sabe o que você está fazendo. Então, você quer realmente chegar mais próximo de onde você está trabalhando. Ou ir no sentido contrário. Essa máquina aqui, no geral, os articulados da Skyjack, ela não tem esse sistema. O dela, quando você inverte a base, ela também inverte o comando. Então, eu estou aqui nessa posição aqui. Na posição certa dela para frente. Se eu colocar para frente, ela vai andar normal para frente. Se eu inverto a base e coloco para frente, ela vai estar andando para frente de onde eu estou olhando. Que é como se fosse indo de ré. Não sei se deu para entender muito bem. Mas, nesse caso aqui, assim, não tem como você errar a posição. Porque é a máquina própria que faz o reconhecimento. E você não precisa habilitar nenhum botão. Então, facilita bastante nesse sentido. A outra questão que eu falei, né, sobre essa barra aqui de antiesmagamento. Aqui, eu puxei aqui. Liguei a máquina, né. Então, aqui. Se eu faço, só pressiono uma vez. Só pressionei. Você vê que ela ativa e para. Agora, eu vou pressionar e segurar. Aí, ó. Agora, ela está aqui acionada. É como se eu estivesse preso, né. Mas, no caso, vamos dizer que foi só um erro. Então, eu venho aqui e aperto esse botão, ó. Mas, na medida que eu apertei ele, acabou. A máquina volta a funcionar de forma normal. Aqui, é só para vocês entenderem o que eu comentei sobre o braço secundário, né. Então, vejam aí como que ele abre. Ele abre naquele formato, né, que eu coloquei das mãos, fazendo como se fosse uma letra V, né. Ou fazendo o formato Z, que é até o que a Dini chama as máquinas articuladas dela, né. Então, esse sistema aí acaba sendo muito prático, principalmente para manutenção. No uso, efetivamente, não tem diferença de um modelo para o outro. Falando aqui, né, sobre o sistema do freio dela, que eu comentei que depois ia voltar. O que acontece? As outras máquinas, você simplesmente pega aquela chapinha que tem no meio do Torque Hub, solta ela, inverte, e trava, e fecha, certo? Fecha, literalmente, ela com um parafuso. Só que você precisa fazer isso em cada Torque Hub. Nesse comentário aqui, o que acontece? Pelo fato de ser um sistema de cardã, né, diferencial, o que acontece? Você vai diretamente no bloco. Então, aqui, você tem essas duas alavancas, né, no caso. Aqui você empurra a preta, né, e aí você movimenta a vermelha. No caso, se você tiver um manômetro, certo? Você pluga ele aqui no medidor, e aí você vai pressionando ele até atingir 300 PSI. Quando você atingir 300 PSI, a máquina automaticamente, ela está liberada, vamos dizer assim. Se você não tiver um manômetro, você vai pressionando ele até ele endurecer. Só que isso acaba demorando um pouquinho, mas é o jeito de fazer. Eu não vou liberar a máquina aqui, porque a gente está num piso um pouco mais inclinado, e aí corre o risco, né. Então, assim, depois de fazer isso daqui, aí o que você faz? Você tem que ir do outro lado da máquina. Chegando desse lado, você tem aqui na bomba, essa chavetinha que está pintada de amarelo. Essa chavetinha que você tem que pegar uma chave de boca, ou então um alicatezinho, e simplesmente virar ela. Ela está na posição horizontal, você deixa ela na posição vertical, né. Com isso, você deixa a máquina liberada. Por segurança extra, né, a Sky Jack recomenda, você também travar ela eletricamente. Então, você aciona a chave geral. Dessa forma, a máquina fica sem risco, né, de ninguém ligar ela, ou qualquer coisa assim, e ela fica desbloqueada. Pra que você vai fazer isso? No caso da máquina quebrar alguma coisa, você tiver que arrastar ela pra cima de um guincho, né. Basicamente, são pouquíssimas as necessidades pra isso, mas se precisar, você tem a possibilidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar pra gente aqui embaixo. Se tiver também alguma máquina que queira que a gente faça o vídeo em específico, manda pra gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram. E é isso, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.